Vamos naquela, então? Já combinado. Já combinado. É uma frescura, não é isso? A gente faz um todo frufundo pra fora. Desculpa pelo conservadorismo. Que a luz da lua soma Pela pele pelos meus E que a luz de sol Embarasse seus cabelos Que a vida lhe dê muita saliva Pra lambeção e encariva Que seu riso não tenha o mínimo dor Que a luz da lua soma Pela pele pelos pelos E que raios de sol Sobrem sempre a seu favor Que você encontre a gama feita A mesa, a fata A casa em festa Que a nova estrela Que a luz da lua soma Pela pele pelos pelos Pela pele pelos pelos Que a luz da lua soma Que a luz da lua soma E que a luz da lua soma Que a luz da lua soma Que a luz da lua soma Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom Tudo de bom